Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou contar as minhas primeiras impressões sobre o BB Blur da Tracta. Recentemente eu fui numa loja atrás de uma base, que quem me acompanha aqui no canal há um pouco mais de tempo sabe que eu não uso base, mas eu tava sentindo a necessidade de investir em uma. E eu fui nessa loja atrás de uma base bem levinha, que eu pudesse usar no meu dia a dia e que se comportasse bem no meu tipo de pele, que é mista com pontos de oleosidade na zona T. E eles logo me recomendaram o BB Blur da Tracta. Esse BB Blur, na verdade, é um primer com cor. Ele é como se fosse uma base, mas ele também tem esse efeito primer, então você pode usar só ele. E também como primer e depois aplicar uma outra base com uma cobertura mais forte por cima. Aqui ele diz que tem o efeito mate, controla a oleosidade, suaviza a aparência dos poros dilatados, é oil free, indicado pra todos os tipos de pele e tem a cobertura natural. Lembrando que a Tracta também não testa em animais, o que é uma coisa muito legal. Bom, a vendedora me indicou a cor média. Eu não sei exatamente se é o meu tom, se é o médio ou se deveria ser o claro. Vamos testar juntos pra descobrir. Mas eles me falaram que esse produto deixa uma cobertura bem natural, com cara de que você nem tá de maquiagem. E que ao mesmo tempo vai disfarçar as imperfeições, vai deixar sua pele bem sequinha, assim, meio aveludada. E também vai disfarçar os poros dilatados, que é uma coisa que me incomoda bastante, principalmente na região do nariz, onde os meus poros são um pouco mais dilatados. Então essa daqui é a base do BB Blur. É um rosa clarinho, uma embalagem neutra básica e que é de um tamanho bom. Não tem diferença entre as embalagens de tons diferentes. A única coisa é que aqui do lado tá escrito que esse daqui é o tom médio. Então apenas isso que muda de uma embalagem pra outra. Eu cheguei mais próximo a vocês, pra vocês observarem certinho como é que tá minha pele hoje. Então eu tô com algumas marquinhas aqui desse lado. E tô com um queixo nascendo no meu queixo, né? Então vamos ver se esse BB Blur vai dar uma disfarçada. Além disso, também quero ver se ele vai disfarçar os poros do meu nariz. Que são um pouco mais dilatados e acabam me incomodando um pouco. Então eu vou começar aplicando o BB Blur na minha mão. Esse daqui é o tom dele. Olha, aparentemente ele é um pouco mais escuro do que o meu tom de pele. A vendedora falou que ele se adapta ao tom de pele, mas sinceramente eu não tenho muita certeza. Eu acho que se você tiver um tom de pele parecido com o meu, talvez seja melhor você investir no tom claro. Mas vamos ver se no rosto ele acaba se adaptando. Bom, eu vou aplicar esse BB Blur com uma esponjinha úmida, que é como eu gosto de aplicar produtos na pele. Bom, apliquei nesse lado do meu rosto e já percebi uma boa diferença entre um lado e outro. Eu achei que, por mais que ele tenha uma cobertura natural, deu pra disfarçar um pouco as manchinhas, a olheira. E eu achei que deu uma boa disfarçada nos poros também. Bom, olhando aqui no espelho, eu não vejo uma diferença assim tão grande na cor. Eu acho que talvez esse tom até que fique bom pra mim. Mas eu também sinto que se eu fizer uma cobertura muito pesada desse produto, vou acabar ficando um pouco alaranjada. Porque realmente, aqui ó, na minha mão, dá pra perceber que não é exatamente o meu tom de pele. Mas eu achei que se comparado ao outro lado, o tom ficou bem similar. Achei bem confortável, não fica aquela coisa que você sabe que passou algum produto no rosto. Então, por enquanto, eu gostei bastante. Realmente, eu achei uma cobertura bem leve, bem natural, que dá pra você construir camadas. E isso que é bacana. Se você quiser uma cobertura um pouco mais forte, você pode passar novamente a base. E aí a cobertura vai ficar mais pesada. Bom, agora eu vou passar do outro lado também, pra gente continuar fazendo alguns testes com esse BB Blur. Bom, a minha pele, então, ficou assim. Eu achei que ficou muito boa na minha pele. Disfarçou bastante, assim, as imperfeiçõesinhas, mais sutis. Algo não tão, assim, gritante que precisasse de uma cobertura maior, claro. Justamente por ser uma cobertura natural e eu ter aplicado apenas uma camada. Mas eu achei que deu uma boa disfarçada nos poros, principalmente que era o foco. E também deu uma diminuída na pigmentação da olheira. O que eu também achei bem interessante. Eu acho que nem precisaria usar corretivo pro dia a dia. Bom, com relação ao tom, eu ainda gostaria de experimentar o tom claro, pra ver se ele fica melhor no meu tom de pele. Mas eu acho que super dá pra usar esse tom médio. E até pra fazer uma mistura com o corretivo que eu costumo usar no meu dia a dia. Bom, então, agora vamos ver se esse BB Blur transfere. Tô aqui com o papel limpinho. E vou dar leve pressionadas no meu rosto pra ver se ele transfere. Aquela pessoa curiosa, ela já vai olhar o papel antes de vocês. Ó, não transfere nada. Ele fica bem sequinho no rosto. Eu gosto de passar o hidratante antes, porque eu não gosto de uma coisa tão seca assim. Gosto de uma coisa mais próxima, natural. Mas mesmo assim, independente do hidratante que eu passei, vou até passar aqui na minha zona mais oleosa do rosto, né? Mesmo assim, não sai nada. Bom, agora eu vou terminar de me maquiar pra contar pra vocês o que eu achei do BB Blur da Tracta. Prontinho, agora estou com a maquiagem finalizada. E pra falar o que eu achei desse BB Blur da Tracta. Bom, a minha primeira impressão, assim, logo de cara, por causa do tom, eu achei que ia ficar meio escuro e ia ficar alaranjada. Mas não, eu achei que ele até que se adaptou bem ao meu tom de pele. Eu achei uma cobertura boa, bem natural. Eu passei uma camada só espalhando com esponja molhada. E eu gostei bastante do acabamento. Achei legal também que dá pra construir mais camadas ou até usar ele apenas como primer e depois passar uma outra base em cima. Gostei que ele disfarçou os meus poros. Também deu uma disfarçada no tom da olheira. E até cobriu as manchinhas que eu tinha no rosto. Achei o acabamento dele sequinho. Não transfere. Bem confortável. Não fica aquela coisa nem muito seca, nem muito oleosa. Achei que ele fica bem confortável na pele. E eu paguei R$29,90 nesse BB Blur da Tracta na loja Mundo dos Cabeleireiros. Não sei se tem em todo lugar, mas eu sei que tem em Santo André e em São Paulo. Então, pra mim, tá super aprovado esse BB Blur. Não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Fui pela indicação da vendedora da loja e gostei bastante. Com certeza vou usar mais vezes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando as minhas primeiras impressões desse BB Blur da Tracta. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!